Música Música Fala Música Tá tomando, cara, essa vai ser inédita, hein? Tá tomando, cara, essa vai ser inédita, tá trabalhando comigo. Tá tomando, cara, essa vai ser inédita, tá tomando, cara, essa vai ser inédita. E os amigos já não vêm, se quiser visitar, dá-lhe quieto, solá-lo, minha aflição. É o dia que me fui, te amo, e sempre beijo, e sempre chato que as enjo, e o pobre coração. É o Palazzo. Tá ótimo, agora é o Palazzo. Não, não tenho nem carteirinha de Curepita, agora vou tocar. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Eu disse, ah, na área espanhola. É na Curepita. Mas vou tocar Terceira e Sosa, agora. Ah, valeu, valeu. Você está velho. Sim. Fico. 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 Eu venho oferecer, meu coração Eu venho oferecer, meu coração Não será fácil de fazer o que passar Não será fácil de fazer o que passar Como a vida é um pecho de vida Eu venho oferecer, meu coração 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 Amém. 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 Amém.